Não julgue os outros porque os pecados deles são diferentes dos seus. Peão jogou a cela nas costas, Peão botou o pé na estrada. Peão não teve medo da noite, E nem no frio da madrugada. Peão afilhou bem as esporas, Peão contou pra Deus sua história. Contou derrotas e vitórias, De cada jornada. Segura o avião, A casa está cheia, Joga essa fera, De cada galeria. Viva o avião, Já puxa o chapéu pra cima, A cadeia te aplaude, Enquanto Deus te ilumina. O avião chegou no campo grande, Pisou no chão da arena vazia, Jogou a sua cela no lombo, Da fera mal do mar de frio. Sentiu lacrimejar os olhos, A gana de vencer ardia. Só Deus sabia que na noite, Herói entre os heróis seria. Segura o avião, A casa está cheia, Joga essa fera, De cada galeria. Viva o avião, Joga o chapéu pra cima, A cadeia te aplaude, Enquanto Deus te ilumina. Espora no subarco, O dinheiro é fraco, Espora no pescoço, O dinheiro é grosso, Senhor e cowboy, Vamos chegar juntinho pra nosso trabalho, Na festa do peão, O barqueiro tem que ter emoção, Segura o avião. Mais uma vez foi a guerra, Peão venceu mais uma batalha, Mostrou que é mais fera, Que macho, Que macho não faz. Peão ergueu os olhos pro alto, De novo renovou sua fé, Sorriu e deu um grito pra vida, E caiu de pé. Segura o avião, Alô, as abrancas, O primeiro vaqueiro por aí! É todo o caixana do Neto, O cavaleiro Adriano Moraes, Representou o Brasil nos Estados Unidos, Um bom vaqueiro, Abriu a porteira, Foi embora, Vieira, Deixa o todo o roteiro, É sensacional, Bates fora pra lá, De novo pra cá, Sapatinho na boceta, Lindo apresentação, Segura o avião, O mal pode te perseguir, Mas a vontade de Deus irá prevalecer. Não deixe que o laço corte seus sonhos ao meio, Não solte as rédeas de Deus, Que te mantém no arreio, São poucos segundos apenas, Que podem lhe custar a vida, Mas Deus te guarde, E os sete buracos da sorte sustentam a ferradura, E enquanto aos olhos do júri, Vem um ponteiro, Vem um ponteiro engolindo segundos, Sobre o lombo desse bicho bravinho, Você constrói o seu mundo, Sobre o seu corpo no espaço, Feito uma pluma ao vento, Não sinta cansaço na força do braço, Põe seu pensamento, Tentei esquecer nessa hora, O tic tac do tempo, Segura o bicho na esfora, Peão, Cavalgue no seu pensamento, E os sete buracos da sorte sustentam a ferradura, E enquanto aos olhos do júri, Vem um ponteiro engolindo segundos, Sobre o lombo desse bicho bravinho, Você constrói o seu mundo, Sobre seu corpo no espaço, Feito uma pluma ao vento, Não sinta cansaço na força do braço, Põe seu pensamento, Tentei esquecer nessa hora, O tic tac do tempo, Segura o bicho na esfora, Peão, Cavalgue no seu pensamento, Tentei esquecer nessa hora, O tic tac do tempo, Segura o bicho na esfora, Peão, Cavalgue no seu pensamento, Segura o bicho na esfora, Peão, Cavalgue no seu pensamento, Oh, barbaridade, Quem tem amor, tem saudade, A forteira ama, vai bola, menino, Sensacional, tido, Capião! Se o que você faz, te faz sorrir, Não se importe com os outros, Uma moça da roça, de perna bem grossa, E feitiço no olhar, Na flor da idade, Veio pra cidade, para estudar, Mora com a madrinha, Que é minha vizinha, De apartamento, Tô apaixonado, Por este pecado, Que é o monumento, Ela fala errado, Pronomes trocados, E sem concordância, É nóis fica, é nóis vai, é nóis foi, é nóis sai, Mas não tem importância, Ela disse pra mim, Responde, meu benzinho, Esta é minha pergunta, Se nessa espregança, Eu pegar a pança, Nós dois e a junta, Essa moça caipira, Uma hora me pira, Quando abre a boca, Fala as olhas, O ouvido, Pra mim tem sentido, É um dizer de cabocla, Essa convivência, Já deu influência, No meu português, Vejam só como pode, Eu já falo promódica, E pirei de vez, Eu gosto da linguagem toda, Caipiragem desta caboclinha, Mesmo falando errado, Eu não tô preocupado, Ela é minha rainha, Sobre a pergunta dela, Apertou a fivela, Mas vou responder, Se vier um filhinho, Já tem um cantinho, Pra juntos viver, Aonde os fracos, Veem dificuldades, Os fortes, Veem oportunidades, É madrugada, O carro vai suave, Vai cortando estrada, Desta vez sem correria, E sem hora marcada, Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás, Atravessei o estado de Minas Gerais, Viajando ao lado da mulher amada, O sol bem acanhado, Aponta por detrás dos montes, Deixando toda avermelhada, A linha do horizonte, E a gente vai quase parando, Pra chegar mais tarde, Se ela está comigo, Eu não sinto saudade, E a viagem fica mais emocionante, Ê, 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 São Paulo, Já dá pra segurar a barra, Sem querer voltar, Ê, 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 São Paulo, Essa é a linda Goiana, Que me faz sonhar, Não ouço o rombo do motor do carro nessa hora, Silencioso como a brisa que corre lá fora, Saí da Via Anhanguera, Entrei na Bandeiras, Jundiaí Campinas que fica distante, Na Grande São Paulo estou chegando agora, Seguro no volante, Atento no retrovisor, Controlo a velocidade no acelerador, No apartamento chego daqui a pouquinho, Bem feliz porque já não estou sozinho, Vou dormir nos braços do meu grande amor, Ê, 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 São Paulo, Já dá pra segurar a barra, Sem querer voltar, Ê, 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 São Paulo, Essa é a linda Goiana, Essa é a linda Goiana, Que me faz sonhar, Ê, 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 São Paulo, Já dá pra segurar a barra, Sem querer voltar, Ê, 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 São Paulo, Essa é a linda Goiana, Que me faz sonhar, Essa é a linda Goiana, Que me faz sonhar, Hoje pode parecer impossível, Mas amanhã Deus pode te surpreender, Diz um ditado que uma madeira torta, Corre torta e sem ninguém pra endireitar, Até envelhece, Fica sozinha na mata, Qualquer um pensa que só serve pra queimar, Com essa madeira eu comparei minha vida, Mas precisava alguma coisa eu construí, De extraviado e até embalado nas bebidas, Fui me acabando e comecei a destruir, Pensando bem madeira torta tem valor, Nem aproveito pra qualquer um enxergar, Porque existe o maior dos carpinteiros, Qualquer madeira ele consegue endireitar, E o carpinteiro que eu falo neste momento, É experiente nele eu tenho muita fé, Madeira torta ele conserta direitinho, É o nosso mestre, É o meu Jesus de Nazaré, Jesus Cristo é o nosso mestre, É o nosso rei, Glória meu Deus, Nele eu posso confiar, É a nossa paz, É a nossa luz, É a nossa vida, É a razão de todos nós glorificar, E eu glorifico o meu Senhor hoje cantando, Porque o Senhor é a minha estrada, É a minha luz, Seu ministério aqui na terra é uma glória, É só vitória, É a presença de Jesus. Tudo poderia ser perfeito, Mas a vida não é um conto de fadas. Amigos, Viola nas costas, Chapéu tombado na testa, Amigos encontro, A caminho da festa, Eu vou de carona, Ou num vagão de um trem, Quem vive em rodeio, Faz da coragem seu bem, Sou logo na estrada, Meu nome é Calvão, Meu destino é o rodeio, Vou tentar ser herói, Vou tentar ser herói, Meu destino está no laço, Dos meus pés vibram o aço, O meu sangue é de campeão, No rodeio vivo a mil, Na maior festa do Brasil, Dou ao povo o meu coração, São oito segundos, Pra ser vencedor, Eu tenho orgulho, De ser o que sou, Com o chapéu no peito, E a fé no que vem, Ó Senhor eu lhe peço, Me proteja, amém, Me proteja, amém, Me proteja, amém, Puxa o som, Meu destino está no laço, Dos meus pés vibram o aço, O meu sangue é de campeão, O meu sangue é de campeão, No rodeio vivo a mil, Na maior festa do Brasil, Dou ao povo o meu coração, São oito segundos, São oito segundos, Pra ser campeão, Eu tenho orgulho, De ser um peão, Quando a hora é chegada, Meu coração até dói, Aqui no rodeio, Vou tentar ser herói, Vou tentar ser herói, Um brinde aos nossos defeitos, Porque, Nossas qualidades, Ninguém se importa, Essa é a história de um novo herói, Cabelos compridos a rolar no vento, Pela estrada no seu caminhão, Gravado no peito a sombra de um dragão, Tinha um sonho ir pra Nova York, Levar a namorada, Vocês são caminhão, Voar nas nuvens, Mas enquanto isso na estrada, Saudade vai, 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 Saudade vem, 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 Te buscar Essa é a história de um novo herói, Cabelos compridos a rolar no vento, Pela estrada no seu caminhão, Gravado no peito a sombra de um dragão, Tinha um sonho ir pra Nova York, Tinha um sonho ir pra Nova York, Levar a namorada, Fazer seu caminhão voar nas nuvens, Mas enquanto isso na estrada, Saudade vai, 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 Saudade vem, 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 Te buscar Saudade vai, 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 Saudade vem, 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 Te buscar Saudade vai, 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 Saudade vem, 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 Te buscar Se inscreva no canal. Derrotado é aquele que não tenta. Fracassado é aquele que desiste. Vitorioso é aquele que persiste. São três horas da manhã. O sol ainda está dormindo. Lá vou eu mais uma vez. Outra viagem. E enquanto esquenta o motor no caminhão. Eu escuto pelo rádio alguma informação. Uma voz bem conhecida. Descuidado companheiro. Vai chover no asfalto. Fica perigoso. Uma oração pra Deus. Que me acompanhe na jornada. Vou pra dentro da cabine. Pego a estrada. Como quem entra na arena do roteiro. Pego as rédeas do volante. Chego o leio. Se de longe alguém me escuta. Pocinar bem alto. Sabe que ali vai um calvão. Pego o asfalto. Quando passa o caminhão. Ali vai sempre um bom amigo. Um irmão de profissão. Mais um guerreiro. Um aceno e lá se vai. Igual um furacão. Que Deus viagem sempre no seu caminhão. Entre uma canção e outra. Alguém me lembra pelo rádio. Que é preciso ter cuidado a toda hora. Devagar também é presta. E quem espera sempre alcança. E atrás da bola sempre uma criança. Quando quem entra na arena do roteiro. Pego as rédeas do volante. Chego o leio. Se de longe alguém me escuta. Pocinar bem alto. Sabe que ali vai um calvão. Pego asfalto. Sempre quando a noite vem. Encosto meu velho estradeiro. Vejo se não tem nenhum pneu furado. Como alguma coisa inata vir e vou dormir. E a saudade do meu bem me pede pra seguir. A viagem continua e tem plina lá na frente. Mas quem tem um bom amigo não tem medo. Pelo rádio ele me avisa dos perigos que há lá adiante. Pé no freio e mãos bem firmes no corrente. Como quem entra na arena do roteiro. Pego as rédeas do volante. Chego o leio. Se de longe alguém me escuta. Pocinar bem alto. Sabe que ali vai um calvão. E o asfalto. Sabe que ali vai um calvão. E o asfalto. Sabe que ali vai um calvão. E o asfalto. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. A parede fumaçada lá por dentro do ranchão. Carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa. Lá na trem tem um panelão. O tempero da comida. A cheira em todo casarão. O caboclo está contente. Lá no fundo do sertão. É o castelo do caipira. O bicho mateiro desce da capoeira. O bicho está fechado. O bicho está fechada. O bicho está confuso. O bicho está focado. Cabial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada A chupana é de barote, armação feita de pau É o castelo do Caipia, morada do cabial A paca vem no carreiro, o capial tá na mira É no baque da laporte, a caça deita e revira Adora uma caçada, mas não dispensam catila Ele só anda descalço, marra calça com pira Ser doutor é muito fácil, o difícil é ser caipira